Ovos da Terra 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 Graças a Deus! 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 O vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós e vos foi dado por Deus? Não pertenceis a vós mesmos, porque fostes resgatados por grande preço. Lurificai a Deus no vosso corpo. Palavra do Senhor! Graças a Deus! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! O Senhor esteja convosco! O Senhor esteja convosco! O Senhor esteja convosco! Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo o São João. Glória a Deus! Naquele tempo, naquele tempo, naquele tempo, naquele tempo estava João Batista com dois dos seus discípulos, que vendo Jesus que, vendo Jesus que passava, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram dizer aquelas palavras e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus voltou-se, e ao ver que o seguiam, disse-lhes, que procurais? Eles responderam, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Disse-lhes, Jesus, vim de ver. Eles foram ver onde morava e ficaram com ele nesse dia. Era por volta das quatro horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar primeiro seu irmão, Simão, e disse-lhe, Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou-o a Jesus. Feitando os olhos nele, Jesus disse-lhe, Tu és Simão, filho de João. Chamar-te-ás Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da Salvação. Palavra da Salvação. Irmãos, honrar um voto feito pelos nossos antepassados, para além de sinal de respeito, é também uma manifestação de gratidão. porque, em horas de aflição, nós costumamos unir-nos e invocarmos as forças que temos ao nosso alcance. Neste caso, foi invocado São Sebastião, um homem que vem do século III e que passou, ao longo de toda a nossa história humana, sendo alvo da invocação dos cristãos em momentos de grande necessidade, como protetor. Na sua vida, destacou-se, sobretudo, como defensor da fé. Ele próprio, que foi colocado ao serviço do Imperador Romano, procurava fortalecer aqueles que eram perseguidos pelo mesmo Imperador Romano por causa da sua fé. E, assim, foi e é invocado ao longo de todos estes templos como intercessor, porque ele primeiro colocou os valores de Deus em primeiro lugar, dando, depois, testemunho com a sua própria vida pela lista de valores que ele próprio alcondurou na sua vida. E, irmãos, nós, olhando para a nossa história, vemos em que momentos invocamos São Sebastião. foram, sobretudo, em tempos, na nossa linguagem dos dias de hoje, de pandemia, quando a doença batia à porta não apenas de um ao outro, mas de quase todos, necessitávamos de todas as forças, de todos os concursos, para defendermos, protegermos a nossa própria vida. E, em dia de pandemia, ou em tempo de pandemia, invocar São Sebastião provoca-nos alguma dificuldade, porque nós hoje confiamos, sobretudo, na ciência e, de cima da nossa arrogância, muitas vezes vamos desconsiderando outros valores, outras realidades. Mas, na verdade, nós encontremos-nos perante a nossa própria, o nosso próprio sentido de responsabilidade em todas as circunstâncias. Noutros tempos, fizemos escolhas religiosas, protegemos à sombra daqueles que estavam junto de Deus e, muitas vezes, transportamos esta fé, ou estas atitudes religiosas até aos nossos dias, fazendo uma leitura em sentido contrário, muitas vezes considerando que estaria ao alcance dos santos, daqueles que são nossos intercessores, provocar ou construir uma bolha que nos defenda dessas situações. Irmãos, é, sobretudo, o sentido de responsabilidade que importa nesses dias. não apenas nestes, como também no passado. Nós encontramos neles, nesses santos, inspirações, proteções divinas. Mas, sobretudo, foi-nos desenvolvido este sentido de responsabilidade uns para com os outros. E é o que nós verificamos ou não verificamos nos nossos dias. Perante situações idênticas, vemos caminhadas em sentido diferente, contraditório. E, muitas vezes, quando procuramos perceber o que se passa, encontramos a presença ou a ausência deste sentido de responsabilidade pelo bem comum. a necessidade de nos protegermos todos neste caso deste vírus ou novo vírus do corona. Irmãos, nós ouvimos nestas leituras mensagens importantes, ensinamentos importantes. Na primeira leitura, nós encontramos aquilo que normalmente se considera a vocação de Samuel. A chamada de Deus para Samuel desempenhar uma missão concreta junto do seu povo. Foi uma altura de transição. O povo de Israel, naquela altura ainda de Samuel, vivia, apesar de ser apenas um povo hebreu, vivia seccionado por tribos e cada tribo era autossuficiente. Mas, quando os inimigos exteriores, inimigos em termos militares, exteriores, faziam frente ao povo de Israel, fazia falta a unidade. Fazia falta a alguém que congregasse todos sob a mesma bandeira e orientasse todos na mesma caminhada de defesa. E, por isso, esta altura é de transição. Deixam no passado aquilo que foi a função dos juízes, Samuel foi o último e vão dar início àquilo que é o novo tempo sobre o governo de apenas um homem, um rei. E foi Samuel, o último juiz, a ungir a escolha de Deus, quer seja ou fosse, se tivesse sido e foi, Saúl com David. E, irmãos, neste encontro de Deus com Samuel, nós encontramos ensinamentos muito relevantes, mesmo para os nossos dias. Samuel tinha sido confiado ao templo e estava sob a orientação de ali, o sacerdote. e nós ouvimos a leitura. Durante a noite, estando Samuel sozinho, houve alguém chamar por ele. Ele vai ao encontro do seu mestre, que lhe faz ver que não o tinha chamado uma, duas, três vezes. E é apenas no final dessa terceira vez em que Deus chama Samuel que o próprio sacerdote Eli, homem experiente em matéria religiosa, percebe que algo mais se passa para além daquilo que são as aparências. Podia parecer que era uma confusão, podia parecer a audição de outras vozes, mas ele percebe pela insistência que será o próprio Deus, ou pelo menos é uma possibilidade que seja o próprio Deus a chamar por Samuel. Por isso, ele vai ensinar o seu discípulo a ter a atitude correta para ouvir a voz de Deus. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. E, de facto, era o próprio Deus a chamar Samuel. Irmãos, o que é muito relevante neste episódio é, por um lado, a necessidade de Deus repetir uma e outra vez os seus chamamentos e constatarmos que, apesar de ser mal sucedido a primeira, segunda e terceira vez, não desiste do seu plano de salvação e de chamar homens e mulheres, convocá-los para a realização do bem, para a realização de uma missão. Mesmo um homem experiente como Eli tem dificuldade em entender à primeira a voz de Deus. O que é que é tão necessário para ouvirmos esta voz de Deus? Atenção aos sinais que Deus vai deixando pelo caminho na vida e, sobretudo, fazermos silêncio, não deixarmos que outras vozes que sejam exteriores ou interiores a nós próprios se sobreponham à voz de Deus. É por isso que necessitamos de aprender a criar intimidade com Deus para ouvirmos a sua voz, não através dos nossos ouvidos, mas no nosso coração. Nós ouvimos no Evangelho a vocação de alguns apóstolos, a chamada de alguns apóstolos e esta chamada sucede através do testemunho. Nós ouvimos primeiro, domingo passado, estamos na sequência imediata, domingo passado nós ouvíamos Jesus fez-se batizar por João Batista no Rio Jordão e, naquela altura, é o testemunho de João ou fez-se ouvir uma voz, diz-nos ele, os céus rasgaram-se e esta é uma linguagem muito própria daquele tempo e daquela mentalidade, porque a palavra de Deus se ouvia muito raramente, eles consideravam que os céus, o lugar onde Deus estaria, estavam fechados, por isso não se ouvia a voz de Deus e, durante este batismo de Jesus, os céus rasgaram-se, fez-se ouvir a voz de Deus, este é o meu filho, era o testemunho que faltava àqueles que o conheciam e viam Jesus, mas João Batista vai dizer, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E, no dia seguinte, é o episódio que nos é apresentado no Evangelho de hoje, no dia seguinte, estando apenas João Batista com dois dos seus discípulos, ele vê Jesus passar ao longe e volta a repetir o mesmo testemunho, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E é perante esse testemunho de João Batista que esses dois discípulos, um está identificado em André, o outro, diz-nos a tradição, terá sido o próprio evangelista que eles, tendo ouvido estas palavras, deixaram João Batista e começaram a seguir Jesus. Mestre, onde moras? De novo, uma frase que nos dias de hoje não faz muito sentido, mas, naquela altura, ser mestre e ser discípulo implicava uma relação continuada durante 40 dias, em que os próprios discípulos viviam com o mestre, procurando captar todo o ensinamento que não apenas das suas palavras, mas também da sua vida decorria. Por isso, onde moras, mestre, vim de ver. Jesus aceita-os como discípulos. E reparei que logo a seguir, no dia seguinte, volta a surgir outro testemunho. É André que vai dizer a Simão encontramos o Messias que quer dizer Cristo. Ele também vai ver e logo ali Jesus lhe confia a missão através da mudança do nome. Irmãos, que temos de acolher a partir desta palavra de Deus que nos é dirigida hoje. Que Deus chama homens e mulheres a desenvolver o bem. A procurar que estes homens e mulheres escutando a sua palavra sejam capazes de ser homens e mulheres novos, libertos do pecado em benefício da humanidade. É sempre para um serviço que Deus nos chama. E, irmãos, as circunstâncias são muitas. São as circunstâncias das nossas vidas. Como maridos e mulheres, como pais ou mães ou filhos, como idosos, como professores, em qualquer circunstância de vida, Deus chama-nos a realizarmos o bem e a darmos testemunho da nossa própria fé e da nossa condição de filhos de Deus. O importante é que, nas diferentes circunstâncias da nossa vida, quando estamos nas encruzilhadas da vida, sejamos capazes de perguntar no nosso íntimo, fazendo silêncio, Senhor, que queres que eu faça? E hoje, em tempos de pandemia, aquilo que Deus nos pede, sobretudo, que tenhamos sentido de responsabilidade e que quem tem diferentes missões, responsabilidades na sociedade, este desempenho sempre em proveito do bem comum, em proveito de todos. Ainda hoje, ouvia um colega falar do amor nos dias de hoje e ele procurava elencar nesta manifestação de amor todas as medidas de sentido e responsabilidade que devemos ter para não nos contaminarmos uns aos outros. Não procuremos que Deus nos coloque ou os santos nos coloquem dentro de uma bolha, numa redoma. Não é assim que Deus se comporta. desde o início ele sempre assumiu e respeitou a nossa liberdade, as nossas decisões, mesmo que erradas fossem, mesmo que tivessem levado o seu filho até à cruz. Mas pede a todos nós que, para além da bondade que devemos manifestar e desenvolver em nós próprios esta capacidade, desenvolvamos também este sentido de responsabilidade, não apenas pelo dever de solidariedade humana, mas também pelo dever da nossa responsabilidade perante o Deus. É que este coronavírus mata, não apenas faz mal, nos faz perder qualidade de vida e muitas vezes nos torna doentes, mas mata e muitas vezes mata por causa da irresponsabilidade daqueles que se consideram superiores a todas estas coisas. Não seja assim, não é este o ensinamento que Deus nos dá e Ele dá-nos-á sempre a Sua graça quando ao encontro uns dos outros manifestarmos este sentido do outro, do bem do outro, porque é isto que Deus quer, que toda a humanidade, em qualquer circunstância que esteja, se encontre sã e salva para que possa louvar o Senhor e viver em felicidade na família humana. Profecemos a nossa fé. Creia um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador e Sabe a Terra, de todas as coisas e as coisas e as coisas vivas. Creia-nos ao Senhor Jesus Cristo, Filho e Sabe a Terra, de Deus, Nascido, Pai e Anos, de todos os céntimos, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus da Léia, Deus da Léia, Gerado, Mão e Criado, com o Senhor e o Senhor ao Pai, do Pelo das pessoas e do Pai, e por nós, homens, pela nossa salvação, dos céus e dos céus, encarnou-nos o Espírito Santo no seio da Virgem Maria e dos céus e dos homens. Também por nós, que os pecados, são bons e pecados, para o seu nível de saudade, que os seus filhos e os céus e dos céus e dos céus, conforme as escrituras, e os céus e dos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há a Tia e a Sua Glória, para ajudar os vivos e os mortos, e o Seu Reino não terá fim. Crê no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e que o Sérgio Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho, é a carne bonificada. Ele falou pelos perfeitos, rei e a igreja humana, santa, católica e epistólica. Prefece o Salmo a Diz, para a missão dos pecados, e para a ressurreição dos mortos, e a vida do Pai e a vida do Pai e do Filho. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus, nosso Pai, que nos faz conhecer a Sua vontade, através da história do mundo e dos homens, e digamos humildemente, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelo nosso Bispo e pelos nossos prebíteros, e diáconos, para que Deus santifique os seus corações, e os ensine a orar com esperança. ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos leigos da nossa Diocese, para que nas suas relações humanas, deem testemunho dos valores do Evangelho. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos responsáveis no governo das nações, para que manifestem verdadeira solicitude, pelos cidadãos desprotegidos e mais pobres. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens e mulheres do mundo inteiro, para que no meio das suas aflições, encontrem a ajuda e o conforto dos seus familiares e amigos. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Deus interno, que nos formais a seguir-vos, como o vosso Filho chamou os apóstolos, confirmei no seu propósito os que respondem com decisão, e renovei o entusiasmo dos que vacilam no caminho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Deus, convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. O templo de Deus é santo O templo de Deus é santo E vós sois esse templo E vós sois esse templo Não sabreis que sois tempo de Deus E que o Espírito de Deus é vivo em vós O templo de Deus é santo O templo de Deus é santo E vós sois esse templo E vós sois esse templo O templo de Deus é santo O templo de Deus é santo E vós sois esse tempo Não sabéis que sois tempo de Deus E o Espírito de Deus habita em vós O templo de Deus é santo O templo de Deus é santo E vós sois esse tempo E vós sois esse tempo Orai, irmãos, para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Concedem-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios Pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício Realiza-se a obra da nossa redenção Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente É verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação Dar-vos graças sempre e em toda a parte Por Cristo nosso Senhor Compadecido dos errados caminhos dos homens Dignou-se nascer da Virgem Maria Com a sua morte na cruz Livrou-nos da morte eterna Com a sua ressurreição Deu-nos a vida imortal Por isso, com os anjos e os santos Proclamamos a vossa glória Cantando-o numa só voz Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Deus do Universo Santo, Santo, Santo Santo, Deus do Universo O céu e a terra Rupa com a vossa glória Os anem, os anem, os anem Vós, Senhor, os anem Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomei todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice, dando graças, Deus, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomei todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Mistério da fé. Mistério da fé. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitisteis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço de vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, Maria Manuela Lima, pais e sogros, e João Ribeiro Barcelos, e também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e daqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso Senhor, venha a nós o vosso Senhor, seja feita a vossa vontade, a ser a terra comum do Senhor, ou a nossa característica de Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem vos tenha ofendido, e não nos deixeis de invenenção, mas nos levaremos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vos homens, o reino inteiro e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo abre. 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 O corpo de Cristo abre.